E a viagem da Nena e do Zezé, como será essa viagem? E aí? Será que vai ser uma viagem divertida? Será que vai ser uma viagem? E aí? Olha só, eu sou o JM, esse é o nosso vídeo de hoje. Gente, olha, Ivan Borgatti vai levar Nena, Zezé, vai levar Ticlovis, vai levar muita gente do canal lá pra Aparecida. E aí? Olha, e aí, se você pudesse ir, você iria também embarcar nessa jornada, nessa ida lá com Ivan Borgatti, Nena, Zezé, Ticlovis, embarcar nessa caravana? Você iria, se você tivesse oportunidade? Comenta aí pra gente, ok? Então, eles vão viajar, né? E vai ser uma viagem bem legal, até porque Nena chegou há poucos dias lá na casa do Zezé, estão se conhecendo ainda. E essa viagem vai ser uma viagem legal, que é onde eles vão poder se conhecer mais, se divertir, passear, né? Tanto ele, quanto o Ticlovis e outros que fazem parte do canal, e isso vai ser bem legal. Então, como dizer se essa viagem vai ser boa, se essa viagem vai ser legal? Até porque a gente vê que onde o Ticlovis está, onde o Zezé está, é sempre alegria. Então, com certeza vai ser uma viagem muito legal, uma viagem sensacional, certo? Eu mesmo estou ansioso pra ver o Ticlovis pegando essa caravana e embarcando aí, né, com eles todos ali. E bem, vai ser uma viagem bem legal. Então, se você quer contribuir nessa viagem do Ticlovis, do Zezé da Nena, você pode contribuir lá no canal do Ivan Borgatti, sabe? Você vai ajudar, dessa forma eles vão viajar. Bem, olha, gente, vamos aguardar, porque vai ser sensacional essa viagem aí, certo? Não aguardem, porque vai ser muito, mas muito legal, ok? Compartilhe o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreveu, ative o sininho da notificação, pra não perder os próximos vídeos aqui no nosso canal. Eu deixo bem claro pra vocês que eu aqui sou o JM e os comentários que faço é com permissão do amigo Ivan Borgatti. Tchau, tchau.